Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Jonas, capítulo 1, versos de 1 a 3. Jonas, capítulo 1, versos de 1 a 3. Todos encontraram? Então vamos lá. Está escrito o seguinte. Veio a Palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Disponte vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis. Para longe da presença do Senhor. Eu vou pensar e meditar com vocês hoje sobre o tema, um homem na rota da fuga. Alexandre Magno, o Alexandre Grande, foi certamente um dos maiores líderes que o mundo já conheceu. Ele morreu aos 33 anos de idade, chorando porque não tinha mais terra para conquistar. Valente, ousado, montado em seu cavalo, brandindo a sua espada. Esse homem não tinha medo de nada, nem de ninguém. Conquistou o mundo, com a sua bravura, com a sua estratégia. E se existe uma coisa que Alexandre não tolerava nos seus soldados, era covardia. Certa feita, passando em revista à tropa, Foi informado por um dos seus comandantes que um soldado fora flagrado, fugindo e se escondendo do inimigo covardemente. E isso fez rubro de raiva. Ele não tolerava isso. Chamou aquele soldado para lhe dar uma descompostura. E quando ele viu o soldado, percebeu que ele era muito jovem, inexperiente. E sentiu por ele uma compaixão quase paternal. E então, com um gesto mais brando, perguntou ao soldado. Soldado, qual é o teu nome? O soldado, sentindo-se aliviado, respondeu. Alexandre, meu senhor. A ira voltou a acender no coração de Alexandre. E ele, tomado por um ímpeto, pulou do cavalo. Pegou o soldado pelo colarinho, levantou e jogou ao chão. De soldado, qual é o teu nome? O soldado, gaguejando, respondeu. Alexandre, meu senhor. Soldado, muda de nome. Ou muda de conduta. Jonas resolveu mudar de geografia. Porque não quis mudar de conduta. Deus o chama. Deus o comissiona. Deus dá o endereço. Deus o envia. E ele se dispõe, mas para fugir da presença do senhor. Eu creio que Jonas não é o único que tem fugido, tentado fugir de Deus. Aqui, ali, acolá. Nós também, seja por medo, por covardia, por conveniência, por outros interesses, ou pela dureza do nosso coração, ou pela rebeldia da nossa alma, nós também temos tomado estradas de fuga. O livro de Jonas é um livro muito debatido pelos críticos da Bíblia. E é triste que muita gente, quando fala em Jonas, só pensa no grande peixe. Alguns dizem que é baleia, outros dizem que é outro grande peixe. A Bíblia não diz que grande peixe é. Sei que era um grande peixe. Alguns acham, até mesmo, que Jonas não foi uma personagem histórica e que isso não passa de uma fantasia, de uma novela, de uma metáfora. E que esse livro não tem peso histórico. Equivocam-se aqueles que pensam assim. Jonas é filho de Amitai. Jonas, ele foi um profeta galileu. Jonas nasceu em Gat-Rhafer. Jonas profetizou no período áureo das dez tribos do norte, do reino de Israel. Os 41 anos de governo de Jeroboam II. Jonas é citado tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. E desacreditar o livro de Jonas é atingir a credibilidade do próprio Senhor Jesus. Que evoca a experiência dele no ventre do grande peixe, como uma ilustração do seu sepultamento e da sua ressurreição. Então, eu gostaria de tratar desse assunto com vocês, nesta noite. E à guisa de introdução, quero fazer três declarações. Primeiro, Jonas é o primeiro profeta eminentemente transcultural da Bíblia. Nós temos profetas que falaram para outras nações, como Isaías, como Amós. Mas Jonas é o único profeta, ou o primeiro profeta, que é enviado especificamente para um povo pagão. Para a maior cidade do mundo, daquela época. A capital de um poderosíssimo império. Ele não é chamado a pregar ao seu povo, ele é chamado a pregar aos inimigos do seu povo. É uma peculiaridade dele. Isso retrata para nós, meus amados irmãos, que o reino de Deus não se restringe a uma geografia, nem a uma etnia. O reino de Deus abrange todos os povos, todas as raças, todas as línguas, todas as culturas. Segundo lugar, Jonas é o primeiro profeta a desobedecer uma ordem de Deus. É muito curioso isso. Deus dá uma ordem expressa para ele, explícita para ele. Urgente para ele. E ele se dispõe, mas para desobedecer. É curioso que tudo no livro retrata que o universo inteiro está debaixo da autoridade da palavra de Deus. Deus dá uma ordem e o mar se revolta. Uma tempestade surge. Deus dá uma ordem e um peixe vai lá e traga João, Jonas. Deus dá uma ordem e um verbo e vai lá e corta uma planta. Ou seja, até seres irracionais e até a própria natureza não ousa desobedecer a voz de Deus. Mas Jonas ousa desobedecer a voz de Deus. Terceiro, Jonas é o primeiro profeta a ver um resultado 100% positivo em sua mensagem. Isso é único na história. Ele prega um sermão contendo apenas cinco palavras. Diríamos nós um sermão medíocre. Não querendo que os ouvintes sejam convertidos. E a conversão é em massa. Isso é o único. Jonas é o único pregador que ficou frustrado com o seu sucesso. Ele quis morrer porque as pessoas que eu, depois de ouvi-lo, queriam viver. Então, dito isso, a guia de introdução, vamos dar uma olhadinha no texto lido. Com a Bíblia aberta comigo, vamos observar. Primeiramente, vamos ver a própria pessoa do Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. A palavra Jonas significa no hebraico pomba. Pomba. E a palavra pomba, ela talvez pudesse estar de acordo com a atitude de Jonas em três aspectos. Primeiro, na Bíblia, na Bíblia, pomba é vista como uma ave que busca a fuga na hora do perigo. Está lá no Salmo 55, 4 a 7. E Jonas é exatamente uma pomba, que na hora do perigo foge. Segundo, pomba, na Bíblia, é símbolo de alguém que chora e geme. Isaías 59, 11. Ele chora e geme também no ventre do grande peixe. Terceiro. A pomba é símbolo de passividade e ele se torna passivo enquanto Deus é ativo. Ele entra para dentro de um porão. E ele deita, e ele dorme, e ele ronca. Ele se aliena. E é Deus quem toma a iniciativa de agir. Porque o profeta comissionado para agir está dormindo. Quando diz Jonas, filho de Amitai, a palavra Amitai, esse nome Amitai, significa verdade. E significa que Jonas é criado num lar comprometido com a verdade. Ele bebeu o leite da piedade desde a sua infância. E desta maneira, irmãos, ele exerce o seu ministério conforme, segundo reis 14 e 25, no período mais próspero de Israel. Então, quando eu falo em Israel, eu estou falando agora das dez tribos do norte. Em distinção do reino do sul, chamado Judá. O reino do norte existiu do ano 931 a.C., com a morte de Salomão. E termina em 722, quando o reino do norte sucumbe pelo poder da Síria. Desse povo aqui que está com medo de ir, constrangido de ir para pregar. O período de Jeroboão II, foi um período em que tinha paz nas fronteiras e prosperidade dentro do território. De riquezas, de conquistas, mas ao mesmo tempo de apostasia. É nessa conjuntura que Deus envia o profeta Jonas a Ninive. Veja comigo o chamado dele no versículo 2. Primeiro, aí no versículo 1 ainda, está escrito assim, Veio a palavra do Senhor a Jonas. Essa é a palavra comum que você vai encontrar no Velho Testamento, para todos os profetas, a maioria dos profetas de Deus, levantados por Deus. Veio a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor. Isso significa para nós, significa para nós, que Jonas é um homem a quem Deus fala. A palavra que vem a ele é uma palavra autoritativa. Em outras palavras, meus irmãos, Jonas não é o dono da mensagem. Jonas não cria mensagem. Jonas não é a fonte da mensagem. Jonas não é o homem que tem em si a mensagem. A palavra de Deus veio a ele. Ele é um portador da mensagem. Ele é um veículo da mensagem. Ele é um instrumento da mensagem. Ele é o embaixador da mensagem, mas ele não é o dono da mensagem. Isso é tão precioso ainda hoje? O pregador prepara o sermão, mas a mensagem não é dele. A mensagem é de Deus. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele não é chamado para pregar o que ele pensa, o que ele acha, o que ele quer, o que ele é mais agradável, o que é palatável, o que é politicamente correto. Ele é chamado a pregar a palavra que vem a ele da parte de Deus. Isso até hoje. E há de ser sempre assim até Jesus voltar. Segunda coisa, Jonas, um homem a quem Deus comissionou. Veja o verso 2 comigo. Disponte, olha o que Deus diz. Disponte e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então vamos ver aqui. Em terceiro lugar. Em segundo lugar, que Jonas é alguém a quem Deus comissiona. Disponte e vai e clama. Vejam vocês que a primeira coisa que alguém precisa fazer para cumprir a vontade de Deus é se dispor. Disponte. Se você não se dispor, nada vai acontecer. Deus lança um desafio. Tem gente que escuta o desafio. E vai embora para casa. Disponte. Levanta-te. Bata a continência, a autoridade suprema que está dando a ordem. Disponte. É isso que Deus está chamando este homem. Ele precisa ter disposição. Sem disposição não podemos nos levantar e nem sair para fazer a obra. Agora notem. Ele não é chamado para pensar. Ele não é chamado para refletir. Ele não é chamado para questionar. Ele não é chamado para duvidar. Ele não é chamado para postergar. Ele é chamado, disponte e vai. Disponte e vai. Deus requer o quê? Obediência. E obediência? Imediata. Pronto. Na hora. Agora notem vocês que Deus manda a grande cidade de Níneve. Não sei se você percebeu esse aspecto. A grande cidade de Níneve. Sabe por que está escrito a grande cidade de Níneve? Porque nesse tempo, Níneve era a maior cidade do mundo. Era a mais poderosa cidade do mundo. A cidade tinha 50 quilômetros. Com muros que poderiam passar quatro carros em cima das muralhas. Inexpugnável. O Império Assírio era, naquele tempo, o mais poderoso Império. Expansionista. Guerreiro. Poderoso em batalhas. Truculento. Quando o Império Assírio entrava numa cidade para conquistar, via de regra, os homens eram decapitados e as cabeças amontoadas aos montões na porta da cidade. Era um poder irresistível. Era uma máquina de guerra. E Deus está agora chamando Jonas, profeta galileu. A vila que ele nasceu, ficava nove quilômetros lá de Nazaré, onde morava Maria, onde Jesus cresceu, até começar o seu ministério. Cidade pacata. E Deus agora está chamando esse homem de agora, você vai se levantar, você vai se dispor, você vai se levantar e você vai à grande cidade de Nínive. Jonas era um camarada instruído. Ele acompanhava, certamente, a realidade do seu povo. Ele tinha plena ciência de que a Síria, cuja capital era Nínive, era grande ameaça política ao seu povo. E Jonas está ciente de tudo isso, diante dessa comissão divina, dessa ordenança divina. Mas Nínive não era apenas a cidade mais violenta e mais poderosa no sentido de conquista, não. Nínive era o maior centro de maldade e de feitiçaria da época. Talvez você pudesse, sem sair de Jonas, ir um pouquinho para frente, mas três páginas para frente. Para nós lermos o que Naum descreve, como Naum descreve a cidade de Nínive. Por favor, abra aí comigo. Naum, capítulo 3. Eu vou pedir que você faça essa leitura comigo em voz audível, versos 1 a 4. Naum, capítulo 3 de 1 a 4. Você pode ler comigo, todos nós? Vamos juntos? Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáveres mortos, sem fim. Tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Diagnóstico terrível, não? Agora olha o verso 19, desse mesmo capítulo. Leia comigo o verso 19. Vamos juntos? Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade... Nós tínhamos de rodapé. Eu acho que Jonas daria tudo para trocar de lugar com Naum. Naum profetizou a ruína de Nínive, era tudo que ele queria. Tudo que ele queria era isso. Agora veja, Deus não apenas envia Jonas a Nínive, a essa cidade. Deus envia-o com uma missão específica. Olha aí o versículo 2. Volta lá para Jonas, por favor. Olha aí. Disponte, vai a grande cidade de Nínive e clama contra ela. Bom, e não é uma mensagem popular. Não é uma mensagem palatável. Eu estou falando da cidade mais rica, mais poderosa, mais violenta, mais depravada e mais cega espiritualmente. E agora Deus está chamando esse camarada lá da região norte da Galiléia, um galileu acostumado a uma vilazinha pequenininha. Seu país está vivendo o melhor período de paz interna e de riqueza, de paz nas fronteiras. E Deus está chamando esse carro para mexer em um vespeiro. Você vai lá e vai clamar contra ela. Clamar não a favor dela, clamar contra ela. Isso significa, irmãos, que a grandeza econômica e política de uma cidade não anula a hediondez do seu pecado. Às vezes aquilo que é grande aos olhos dos homens pode ser uma coisa abominável aos olhos de Deus. O fato de alguém ter domínio político, domínio econômico, domínio bélico do mundo, não significa que Deus está provando ou gostando ou se agradando disso. Mas Deus não apenas envia Jonas a Níneve, mas Deus lhe dá uma razão para cumprir sua missão. Veja aí o versículo 2. Quando o próprio Senhor explica, por que a sua malícia subiu até mim? Você já pensou em uma cidade cujo o fedor do pecado começa a subir? Chega às narinas de Deus? A iniquidade da cidade começa a subir, chega até o céu. Eu fico pensando como é que Deus olha para São Paulo. Se a gente pudesse ver as entranhas, os bastidores, os corredores escuros, as coisas subterrâneas, os conchavos e acordos, o submundo do crime, que enfia os seus tentáculos, que reverberam nas administrações públicas, que jeitosamente são escondidos os olhares humanos, mas que tudo isso sobe diante de Deus. E Deus chama o Jonas da nossa geração, clama contra ela, clama contra ela. Então, nós vamos olhar agora diante desse desafio, e vocês vão perceber que o problema de Jonas não é covardia, Jonas não está com os joelhos tremendo, batendo um no outro, não, mas o Senhor podia me mandar para uma cidade mais pacata, mais calminha, o Senhor podia me mandar para a gente mais, mais mansa, o Senhor está me mandando para a boca do lobo, o problema de Jonas não é esse, não é esse. Então, leia comigo, por favor, em voz alta e sonora e eloquente, todos juntos, o verso 3, vamos lá? Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsas, e tendo descida Jope, achou um navio que ia para Tarsas, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, parei com eles para Tarsas, para longe da presença do Senhor. Nota aqui algumas coisas, primeiro, Jonas, um homem que desafia Deus, dispõe-te e vai, e ele bate continência, dispõe-me para fugir. Ele não só desobedece, ele afronta Deus, e ele é incoerente também, muito incoerente, que Jonas é um camarada, teologicamente correto, ele é ortodoxo, mas ele não é ortoprático, e nem ortopático, explico. Ortodoxo é quando você tem a doutrina certa, ortoprático é quando você tem a prática certa, e ortopático é quando você tem o sentimento certo, quando os marinheiros perguntaram para ele quem ele era, olha o versículo 9, capítulo 1, versículo 9, eles respondem, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra, eu temo ao Senhor, e ele diz que ele teme ao Senhor, mas ele desobedece ao Senhor, a teologia não governa a vida dele, você acha que isso acontece ainda hoje? Ele desafia Deus, é um homem conflito, é um homem contraditório, diríamos nós que ele é ortodoxo de cabeça, e herege de conduta, e aí você vai perceber no verso 3, que ele se dispõe a fugir de Deus, dispôs para fugir da presença do Senhor, e aí é tolice, né? Você sabe que essas alturas aqui, o Salmo 139, já tinha sido escrito, e o que que está lá no Salmo 139? Para onde me ausentarei da tua face? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se suba aos céus, lá estás, se desço ao mais profundo abismo, lá estás também, se eu tomo as asas da alvorada, me entrei nos confins dos mares, lugar que ninguém ainda conheceu, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, se eu apago a luz, para ninguém me ver, a luz e as trevas para eles são a mesma coisa. Olha que tolice, você sabia que o pecado nos deixa tolos, bobos, idiotas? O cara acha que pode fugir de Deus. Agora, você já parou para perguntar, por que que ele decidia ir para Tarsis? Porque Tarsis está, geograficamente falando, em uma direção oposta à Nenívia. Um é leste, outro é o oeste. E eu vou lhes dizer por que que ele foi para Tarsis. Isaías 66, 19, Somos informados lá em Isaías 66, 19, o seguinte, porém entre eles um sinal, e alguns dos que foram salvos, enviarei às nações, a Tarsis, ou Iludi, que atiram com um arco, e Tubal, e Javan. Sabe o que significa isso? Tarsis era uma cidade fundada pelos fenícios, na costa sudoeste da Espanha. A Espanha era o último local geográfico do mundo conhecido. É por isso que Paulo queria a Espanha. Para você ter uma ideia, Tarsis ficava a 4 mil quilômetros, de Jope. Essa viagem era uma viagem ultra demorada, gastava um ano na viagem. Sabe o que ele tem a dizer? Eu quero ir para o fim do mundo, quer sumir do mapa. Nem Deus vai me encontrar lá. Segundo lugar, Tarsis ficava no lugar, onde não havia a palavra de Deus. O versículo 19 ainda prossegue assim, até as terras do mar mais remotas, olha aí, distância, que jamais ouviram falar de mim, Deus é que está falando, nem viram a minha glória, esse homem que é um profeta de Deus, e o único ministério dele é pregar a palavra de Deus, e quer ir para um lugar onde não tem palavra de Deus. Ele não quer escutar Deus. Ele não quer ser perturbado com Deus. Ele não quer que ninguém chegue para ele, ouça a palavra de Deus. Não, não, não. Eu vou para um lugar que eu não vou ouvir Deus. Ninguém vai falar de Deus. Não tem palavra de Deus. Eu quero ficar no meu casulo, sem ser incomodado. Mas mais do que isso, para que ele foi para Tarsis? Primeiro, porque era o lugar mais longe do mundo. Segundo, porque era um lugar onde não tinha a palavra de Deus. Terceiro, Ezequiel, capítulo 27, versículo 12, tem outra informação sobre Tarsis, muito curiosa. E está escrito o seguinte lá, Tarsis, negociava contigo por causa da abundância de toda sorte de riquezas. Trocavam por tuas mercadorias, prata, ferro, estanchum, era uma região riquíssima, próspera. Sabe o que ele está dizendo? Vou recomeçar a minha vida. Larga esse negócio de profeta, não quer saber se é profeta, não quer saber mais de Deus, não quero mais escutar a palavra de Deus, eu quero ficar longe de Deus, e tem uma coisa, vou recomeçar a minha vida, e vou para um lugar rico, que eu vou me prosperar. E aí, eu acho que aconteceram algumas coincidências. Ele se dispõe para fugir? E ele vem lá da vila dele, perto de Nazaré, você conhece a geografia bíblica, e vai descendo, 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 até chegar em Jope, que fica hoje em uma espécie de bairro de Tel Aviv, mar Mediterrâneo. Então, ele desceu. Você acredita que quando ele desce, está saindo um navio? Navio de carga. Você acredita que ele tem grana para comprar a passagem? Tem vaga no navio? Tudo está dando certo. Olha que bênção. Olha a providência aí. Nem sempre facilidade significa que você está dentro da vontade de Deus. Nem sempre dificuldade significa que você está fora da vontade de Deus. E então, ele está cercado por essas conveniências todas, mas ele começa a descer. E a escalada de um homem que busca fugir de Deus é de uma descida vertiginosa. Desce da sua vila até Jope. Depois, ele desce de Jope ao navio. Depois, ele desce do navio ao porão do navio. Depois, ele desce do porão do navio ao mar. Depois, ele desce do mar para o ventre do grande peixe. E vai andar de submarino pela primeira vez. Está descendo. A vida da pessoa que foge de Deus é de declínio permanente. Mas, me permita caminhar para a conclusão e já pensando em algumas coisas. Razões de Jonas para fugir de Deus. Quais seriam as suas razões? Primeira razão que nós poderíamos elencar é que Jonas conhecia a fama de Nínive. meus irmãos de fato para um homem que tinha temor de Deus Nínive era a última escolha para um campo missionário. Era a última escolha. A cidade é violenta. É evada de feitiçaria. A cidade é composta dos líderes que mandam no mundo. São ameaças para a sua nação. Essa cidade, quando ela resolve invadir um outro território, ninguém segura. era a cidade mais populosa, era a cidade mais poderosa, era a cidade mais violenta, era a cidade mais depravada, era a cidade mais feiticeira, a cidade maior de idolatria. Era uma loucura. Uma loucura. Aquilo que os historiadores vieram falar de Roma depois, a cloaca do mundo. Me manda para qualquer lugar, mas para lá não, senhor. O senhor podia me escolher um outro campo para mim? Mas Deus, desponte e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Clama contra ela. Quem é? Qual a sua Nínive? Senhor, me manda para qualquer lugar, mas por meio dos meus parentes, meu pessoal é do ruim, é muito duro. Me manda para qualquer lugar, senhor. Mas lá na minha empresa, não, o negócio lá é complicado de falar. Qual a sua Nínive? Às vezes, o conhecimento que nós temos de um local nos predispõe a não querer ir mesmo. E Jonas era um camarada politicamente muito bem instruído. Ele tinha plena certeza de que ir à Nínive e pregar era levar uma possível salvação para aqueles que seriam seus inimigos e foram. Sabe quem levou as dez tribos do norte para o cativeiro? Nínive, a Síria. trocando em miúdos, eu acho que Jonas ir pregar em Nínive é a mesma coisa de pedir um israelita, um israelense, para ir ser missionário entre os terroristas do Hamas. mais ou menos isso. Ou pedir um americano para ir ser missionário pelo meio dos talibãs. O grande problema é que a gente quer que Deus seja inimigo dos nossos inimigos. E Deus não se curva a nossa agenda. nós achamos que Deus tem que gostar de quem nós gostamos. Deus não tem o direito de gostar de gente que a gente não gosta. Isso prova, irmãos, que a salvação é graça, não é mérito, porque se fosse mérito, a Nínive seria consumida com fogo e enxofre. Jonas sabia muito bem disso. E se você quiser saber, o próprio Jonas vai explicar isso com todas as letras, por que que ele não quis ir a Nínive? Porque quando ele vai para Nínive, meus amados irmãos, o problema dele é que ele sabia que Deus tem um coração mole. Que se o povo se arrependesse, Deus ia acabar salvando aquele povo. Isso era demais para a cabeça dele, ele não queria isso de jeito nenhum. Olha o que que ele vai dizer o próprio Jonas. Capítulo 4, volta lá para o profeta Jonas. olha o que que ele vai dizer aí. Versículo 2, leia comigo 4, 4, 2, todos nós, vamos juntos. e orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardinho e tardinho irar-se grande em benignidade que te arrependes do mal. Eu sabia Deus que ia dar nisso. Ia dar essa confusão toda desse povo se arrepender. Se o Senhor me desse um palito de fósforo e um barril de gasolina, eu ia lá e arriscava o fósforo e queimava todo mundo, eu estava feliz da vida. O Senhor me manda pregar uma mensagem e esse povo acabou se arrependendo e olha aí que deu. O Senhor se arrependeu e acabou salvando esse povo. Agora eu estou encrencado. Eu queria que eles morressem. Eu queria que todo mundo fosse para o inferno. Sabe por que ele teve dificuldade para cumprir a missão? Não é só porque eu conhecia Nínive, é porque eu conhecia Deus. Eu conhecia Deus. Esse Deus é misericordioso, esse Deus é tardinho irar-se, esse Deus teima em ser misericordioso, esse Deus resolve perdoar o pior pecador que se arrepende. Tem muita gente hoje que não entende isso até hoje, irmãos. Tem gente que acha que o céu é só para aqueles que são bonzinhos, bonitinhos, mas o cara que é um pilantra, que é um ladrão, que é um assassino, que é um corrupto, esse cara vai para o inferno, queimar no inferno e Deus resolve amar a gente assim e se essa pessoa se arrepende, Deus resolve perdoar e Deus resolve salvar, Deus salva um saldo de taxa, um monstro, Deus salva um rei Manassés, um monstro, Deus salva um rei Nabucodonosor, um monstro, em havendo arrependimento, a graça, a perdão, a salvação, que Deus misericordioso que nós temos, mas não precisa ir longe não, Deus resolveu salvar a mim, Deus resolveu salvar você, é graça, pura graça, pura misericórdia, mas, então, vamos encerrar, por que que Deus mandou Jonas ir a Nínive? Jonas 1,3 diz, porque o pecado de Nínive chegou até o céu, olha isso, irmãos, versículo 2, desponte, vai a grande cidade de Nínive, clama contra ela porque a sua malícia subiu até a mim, subiu até o céu, às vezes a gente não tem essa noção de que o pecado que é incentivado, é aplaudido, é dourada a pílula, chega até o céu, até Deus, a sua malícia subiu até a mim, mas chega uma hora em que o cálice da ilha de Deus tem um limite para transbordar, chega uma hora que Deus diz o seguinte, arrepender e viver, ou não se arrepender e morrer. Quando Jonas foi e pregou um sermão de cinco palavras, dentro de quarenta dias, Nínive será subvertida, dentro de quarenta dias, Nínive será subvertida, dentro de quarenta dias, Nínive será subvertida, se tivesse um gravador, tecava lá, apertava a tecla, o sermão aparecia, e diz a Bíblia que não ficou uma pessoa, sem se arrepender, do rei ao mais jovem, quebrantamento geral, que coisa exponencial, não foi por causa do pregador, o pregador estava com raiva, foi a contra gosto, o sucesso do pregador não tem nada a ver com ele, não foi por causa do conteúdo do sermão, porque o sermãozinho foi muito ruim, não tem um pingo de graça no sermão dele, não foi por causa da eloquência dele, e repetiu, e repetiu, e repetiu, e repetiu, e repetiu a mesma coisa, mas deu o salvo, e Deus deu mais, mais de um século, de tempo para esta cidade, sabe qual o problema? É que às vezes hoje a geração se arrepende, mas a nova geração que vem, pode voltar tudo ao pecado de novo, chegou o momento que Deus disse para Nínive, basta, basta, e essa cidade caiu nas mãos dos caudeus, e eles foram liquidados, sabe por que que Deus enviou Jonas a Nínive? finalmente eu termino aqui, porque a misericórdia de Deus triunfa sobre a sua própria ira, a Bíblia diz que Deus é longânimo, tardio irás, grande em benignidade e misericórdia, e tem prazer em perdoar, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, Deus não se arrepende, é porque a relação de Deus é bilateral, se o povo permanecesse na sua impenitência, viria o juízo, a cidade seria subvertida, mas como o povo se arrependeu, Deus suspende o castigo e oferece misericórdia, essa mudança, porque o homem mudou, então Deus muda, em vez de dar castigo, dar misericórdia, é que a Bíblia chama de arrependimento de Deus, uma palavra antropopática, ou seja, atribuir a Deus um sentimento humano, nós somos os Jonas da nossa geração, e Deus está nos enviando a São Paulo, as cidades diferentes do Brasil, a nossa família, a nossa empresa, a nossa escola, a nossa indústria, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, e quem é você? Você tem se disposto para levantar e ir, ou você tem até hoje se levantado para fugir? Talvez você que está aqui hoje tenha um chamado de Deus, lá da sua juventude, e você fez de conta que não escutou direito, e você está empurrando com a barriga a vida, e Deus está dizendo para você hoje, disponte e vai, foge não, sabe por quê? Deus vai te encontrar, para te encontrar, Deus é capaz de mandar uma tempestade atrás de você, não para destruir você, mas para trazer você de volta. Que Deus nos ajude a não resistirmos a Deus, a obedecermos a Deus, e a atendermos ao chamado de Deus. Que Deus nos ajude a ter o coração parecido com o coração de Deus, de amar, de perdoar, e de alegrar-se com a salvação do perdido, que se arrepende. Que Deus nos faça mensageiros da sua palavra, para a nossa nação, e para o mundo todo. que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes